A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL TAMCO Neo ARG刀 Heavy Exibido Caril Ah, o caia Männer Eita A CIDADE NO BRASIL Genial! Isso pra você sentir. Saudades. A falta mesmo da saudade. Que bom, cara. Meu maior presente é vocês dois. A mamãezinha chegou, papai e tu vindo aqui. Não tá no cabelo? Ah, sei, sei. Tem que ficar ligando. Que ainda tá com horário de Paris aqui no vídeo. No vídeo tá com horário de Paris ainda. Estava esperando? 5 horas a mais? Ah, 4. Ah, tá. E você, pai? Como é que você se sente chegando em casa? De bermuda, camiseta. Bem tranquilo? Tranquilo, vendo que deu tudo certo. Que valeu. Minha filha magrinha. Não devia estar tão magra. Ah, é. Não tô tão magra. É, é. Carlos, ouvindo música. Fotografia da Regiane. Do Marlon também. Do Marlon tá aí também, né? Aqui. Então, eles fazem. Eles pintam e jogam. O que que eu posso fazer, Ana? É. O que que eu posso fazer, Ana? E a Ana, atender a tua. Tem? Ai, a gente cavalo tudo. No mundo tá. Eu posso fazer uma imagem. A Hauptanagem. E o cara bateu no estúdio, amor, tá? Agora... Ah, no estúdio. Lógico. Nós vamos comprar lá e escolher. Né, Iana? Agora é o horário do Brasil aqui. É na foto de... fotógrafo profissional muito junto a Luciane que tem rosto fixo volta o que ele tá pegando, mãe? alho o alho tá aqui, lá no lado da cidade, mãe olha a minha mãe, olha a moita, a minha mãe que sai da moita, a moita, a minha mãe achou a água? achei tipo, não dá pra viver sem a água, né? não, não dá pra viver sem mãe, né? não, não não, não dá pra viver sem tua coisa é, ai eu rio, mãe tá, oi, dá pra câmera oi, põe a câmera na horizontal tá, oi pra Tatiana tá, oi pra Tatiana oi, Tati, tudo bem, Tati? deixa a câmera, deixa a câmera deixa a câmera deixa a câmera deixa a câmera isso olha a Miseriana a Miseriana a famosa Iana, fazia roteiro e cascaio não, sorriso bem forte, Iana já não dá, sorriso bem forte Fazendo arroz, vamos filmar o arroz, vamos filmar o arroz, vamos filmar o arroz, vamos filmar o morde e o arroz com o arroz Olha só esse estilo que arte que ela corta File sequ Caio, que leveza . Está na peso na região O que é a minha irmã? Sim. Olha só profissional. Bem profissional com o patim de fazer a minha irmã. E a minha irmã famosa está dando a minha irmã. Tem a câmera A minha câmera Há alguns anos atrás Agora a câmera está aí Na pão altura Por que será que ela estava pra pia Essa cara pra lá O que será que é que tem sido a que ela Cara, vai filmar teu time lá Eles vão achar que eu tomo uísque aí daqui a pouco Eles vão desconfiar que eu bebo, hein? Saúde Saúde Não, vai só no meu celular dois filhos, certo? A minha mãe disse, vai, vai levar muito peso, não sei o que, né? Aí ela me aparece com três litros de bebida O que é que entende uma mulher, hein? Mulher não é pra entender, é pra ser amada Pra ser amada, eu já também Eu concordo, concordo Porque querer entender uma mulher é absolutamente impossível É indefetrava mesmo, é indefetrava O enigma, mulher Deus tava de fogo Olha, esse aqui sim É, você me mostrou Ela nem experimentou esse enigma Não, eu experimentei naquele barco, na cabeça Ah, é, é, não É gostoso ou é o sabor? É forte, mas é muito bom Super forte Mas é, tem um aroma de limão Ah, me tomo agora? Não, mas esse é depois, não Não, depois, experimenta Tem que ser com uma pedrinha de gelo, a moça falou É Agora, vai, eu vou Caio, eu dou uma voltinha e volto pra cozinha Eu disse pro Caio, eu dou uma voltinha e volto pra cozinha Eu pensei, não tinha aberto, quer dizer? Não, mas você não tinha um aberto? Não Chega Chega Quando é outra feira? Tá bom, tá bom Olha que música linda O outro descobriu agora? 3, 1 Vem, vai, vai, vai Vem, vai, vai Off comece puto pra cozinha A CIDADE NO BRASIL 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 Uma hora, meia hora, aí tem que cruzar pra onde? Não, de Roma você vai pra cá, por uma hora. De ônibus, de ônibus, chega lá, vai para a Cruz Azul, de barco, são quase 40 minutos. De barco. 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 aturou o cara chato porque tinha feito aquilo tudo pra pegar, né? era igual aqui em casa né, ele? igual eu dormia na casa dele ele dormia aqui e lá também e também, comia, bebia e dormia na casa da mama vem, vem e aí largam as coitadas na maior e as sogras e as sogras não se apegam choram porque perderam trouxa mas tem quase um pouquinho aqui mas a gente gostava a gente gostava a gente gostava bem mais se gastava ofertas e a gente ficava na mão pra nós mas ele não conseguia mais ele não veio não dá um peso hoje é dia 1º de novembro de 1927 O meu pai tá fazendo churrasco e hoje meu sobrinho vai chegar com o meu cunhado e a gente vai recepcioná-lo com um churrasco famoso do meu pai, pra firmar a carne. Oi. Tudo bom? Vou sair horrível no filme. Vai? Vou. Por quê? Porque eu nunca me vi bonita no filme. Não? Não. Principalmente você faz careta. Não, eu não tô fazendo careta. Não. Vou ficar parada. Se eu falar, eu faço careta. Eu não sei. Será que o Carlos pegou? Não. Não pegou. Não mesmo. Ótima vez que você fez. É, eu vi. E até quando nós chegamos, vocês tirando foto. O bem, eu tô com a perna aparecendo, vai filmar aqui a minha calcinha. O bem, não vai falar pro pastor Marco que você quer que o Caio seja pastor, hein? Oi, querido. Lembra da botanha? Tudo bem? Lembra da botanha? Tudo bem, senhor? Tudo joia? Fez boa viagem? Ótimo. Oi, Joãozinho. Ótimo. Ô, Joãozinho. Ótimo. Ótimo. Ah, eu sabia que ele ia ficar assim. Não, mas isso é só no começo. Já vai, senhora. Ai, mamãe, meu Deus. Que coisa santinha. Ui, que adorável. Tá grande ele, hein, ôtimo. Tá grande. A vó trouxe sabe o que é pra você? Uma camiseta da Copa do Mundo. Olha, olha aqui. Agora eu vou fazer uma camiseta com o restinho, o restinho dos corações. O Jãozinho chupando. Cílula magra, meu caro. Ah, vamos lá. Eu tô rindo, eu tô rindo, eu tô rindo pra gente. Ah, mas o que eu quero fazer, eu vou deixar. Quer botar? Então segura aqui. Eu vou é. Aqui, ó. E Alexandre, uma cervejinha, né? Vou tomar uma coisa de sacrifício, Alexandre. Não bebo, não bebo. Senta aqui, ó. Só de beber. Pois é. Isabela! Ele já tá vendo a lógica, arrancando o cara. Isabela! Oi! Oi! Vou ver o que que seu irmão tá fazendo aí. Ô, Jotinha! Sabe a tia na carinha da bevada? Jotinha! Olha só que vai lhe assar. Ela tá com a carinha. Não forca, não forca, não forca, não. Deixa ele olhar sozinho. Quando a avó der carinha, ele olha. Agora que eu vou ver, vou. Olha pra mim e vou ver. Você não consegue? Muito bem, Jotinha. Pode ser valer ali. Eu tô te olhando. Todo igual Marco Antônio. Antônio. Igual. Igual. Mas olha só, viu? Os Marco Antônio é gente fina, né? Bom, eu sei lá. Todo Marco Antônio é gente finíssima, né? É, eu sabia. São filhos também, né? Os Marco Antônio é gente finíssima. Não, não, não. Você é alto que o Daniel também? Deixa eu ver. É alto mesmo, ó. Nossa, você tem o quê? 1,80. Ah, eu sou mais alto que você. Eu tenho 1,87. É porque você é mais forte. Parece que ele é maior que ele. Não, não. Ele é Marco Antônio. Ele é Marco Antônio. Mesmo não. E todos os Marco Antônio que eu conheço são morenos. Eu não conheci nem o Marco Antônio noivo. Você já viu o Noivo? Não. 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 Não, não. Não, não. São todos os modernos. São todos os modernos. Não, não. São todos os modernos, né? São todos os modernos. Não. Não. É marco, é marco. É marco. É marco. Mas é que a nossa gente possuva únicos. Únicos, exatamente. Está filmando já. Ah, que bonitinha, tanta chave. Olha que amor. Ela é sua filha também? Será que é a segunda, tá? Isso. É a segunda. É a esposa dele. Uma parecida. Ela é parecida com a mãe. E essa é parecida com o pai. Ah. Pretende ter mais alguma? Não, eu fiz aqui. Chega. Está com problema. Está com problema. Escuta a coloma, né? Coloma. Coloma, né? Coloma, né? Você sabia que falou? Ele nasceu do planeta. Você viu o que fizeram com o cabelo dele? Coitadinho. Olha só o seu cabelo. Você viu o que fizeram com o cabelo do Salomão? Você viu? Por favor, vamos mostrar para as câmeras ali. Vamos mostrar para o Candid Camera. Vamos mostrar para o Candid Camera o que fizeram com o cabelo do Salomão. Deixa, deixa, deixa ele olhar nisso, Salomão. Só um pouquinho. Olha o estrago. Olha aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é nazismo. Entendeu? Olha aqui. Tem uma olhada. Eu vou ia cumprir. Tá com o cara, né? Não vou levar para o cabelo. Eu vou fazer uma pitada. Ele ia ficar mexendo. Ele ia ficar mexendo. Mas ele ia ficar mexendo. Ele ia ficar mexendo. Ele ia ficar mexendo. Ele não gostou, né? o senhor o 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